Deus está aqui, Deus está aí. Que excelente dar-lhe boas-vindas para mais um H11, a nossa vitamina de fé. Imaginem a minha alegria em estar de volta com o H11. E nós não estamos atrasados e não estamos chegando cedo demais. Estamos chegando na hora certa, porque tudo tem o seu tempo determinado. E como estou feliz em poder voltar com a série Episódios Reavivantes. Isso mesmo, deixar Deus falar através desta série tão emocionante. Depois de viajarmos pelas páginas do Antigo Testamento, em reavivamentos incríveis no Antigo Testamento, aqui nós estamos recomeçando a série Episódios Reavivantes com o reavivamento de Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos dos Apóstolos. Aquilo que o Espírito Santo começou a fazer, através de mulheres e homens, já nas páginas do Novo Testamento. Isso, para mim, é fascinante. Aqui, o leão da tribo de Judá estava com seus apóstolos, direto do alto. Emocionante, não é? Há uma identificação muito grande aqui com o que acontece conosco. Nós estamos nessa terra sendo desafiados a sermos relevantes. Nós estamos aqui como igreja, você e eu. Estamos aqui desfrutando o fio escarlata, aquilo que Jesus Cristo ofereceu para nós, a sua vida, o seu sangue, o corredeiro que foi morto, mas ressuscitou. E não só corredeiro, mas leão, forte, corajoso, poderoso, que nos defende. Esse defensor, o leão da tribo de Judá, estava agindo pelos apóstolos que começavam a sua missão. Começava uma plantação da igreja aqui na face da terra. Por isso, disse a vocês, é algo que me fascina. Para mim, é praticamente impossível falar de atos dos apóstolos sentadinho. Então, vocês já perceberam que nosso cenário mudou. Não estou sentado na nossa tradicional mesa. Atos dos apóstolos é para a gente, se possível, é claro, falar de pé. Isso mesmo, porque é muita ação, minha gente. Como disse, se for possível, é claro, não tenho nada contra quem fale de atos dos apóstolos sentado. Ou deitado também, não importa. Assim como o meu querido professor Dick Woodward ministrou atos dos apóstolos de uma forma grandiosa, deitado na sua cama, sem movimentos, do seu pescoço para baixo. E lá da sua cama, ele nos dá uma aula tão incrível de atos dos apóstolos. Então, pode ser sentado, deitado, mas se for possível, de pé, isso mesmo. Porque é muita ação. É a ação do Espírito Santo. E nesta primeira parte de episódios reavivantes tratando sobre atos dos apóstolos, vamos falar um pouquinho, de forma generalizada, esses atos maravilhosos. Já convido você, se for possível, abra sua Bíblia em atos capítulo 1. Se não for possível, também não tem problema algum. Esses atos são relatos narrando a obra do Espírito Santo. Não tem outra coisa. É claro que é muito envolvente. Muito envolvente. Pedro. A forma como Pedro foi escolhido, foi chamado, como o ministério de Pedro se definiu, quando Jesus Cristo olha para ele, diz você, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Vá! O chamado de Pedro se define. Então nós temos aqui, em atos dos apóstolos, algo muito interessante, porque do capítulo 1 ao 12, nós vemos, é Pedro, não é verdade? Exatamente. Pedro na Judéia, Pedro em Samaria, Pedro lá em Jerusalém. Aí depois a outra parte aqui de atos, a gente vai ver, do atos 13 ao capítulo 28, nós vamos ver Paulo em ação. Paulo em suas viagens missionárias, os grandes milagres acontecendo. Veja, observe, que coisa tremenda. Isso aqui, gente, é a ação do Espírito Santo na igreja, a ação do Espírito Santo na sua vida. Você que é igreja, você que é parte do corpo de Cristo, a ação do Espírito Santo em nós, a ação do leão da tribo de Judá, que venceu esta ação em nós. Que coisa maravilhosa, gente. Outra coisa para destacar já no início é falando sobre o fim que não tem fim, o fim que não é o fim. É isso mesmo. Um dia perguntaram para mim, que nome dar ao nosso programa de rádio aqui do Departamento de Missões? Eu disse, Atos 29. Atos 29. Por quê? Porque, Adson Bruno, porque Atos 29 não tem Atos 29. Só existe Atos 28. E eu disse, Atos 29, você e eu, nós estamos escrevendo. Atos dos apóstolos não tem fim. Foi um livro aqui na palavra, um livro que está aqui, que termina abruptamente. Se você for ler com cuidado, você vai ver como Atos dos apóstolos termina de forma abrupta. Por quê? Porque há uma continuidade. Você, eu, nós estamos escrevendo Atos dos apóstolos. E que Atos nós estamos escrevendo, gente? Será que estamos ajudando a verdadeiramente escrever essa história maravilhosa? A história da igreja na terra, a história de Cristo na terra continua sendo escrita por você e por mim. Nós somos os grandes responsáveis para manifestarmos esta glória, a glória de Cristo ressuscitado, a glória de Cristo como leão da tribo de Judá, como cordeiro de Deus ao mesmo tempo. Nós somos os grandes responsáveis. Jesus, que maravilhoso. Que coisa linda, gente. Ah, que o Espírito Santo verdadeiramente fale muito conosco nestes episódios reavivantes. No próximo episódio, a gente já vai para uma parte muito simbólica de tudo isso. porque Jesus deixa nos seus discípulos. Esta parte me emociona muito, esta parte realmente mexe muito comigo. Eu quero dedicar um episódio inteirinho para a gente falar sobre isso. Que episódio marcante, que coisa linda isso aqui, gente. Simplesmente maravilhoso. Mas vamos deixar para o próximo episódio. Hoje, a gente fez esta pequena introdução, Atos dos Apóstolos, um livro escrito pelo querido médico Lucas e nunca ninguém disse que não, e acreditamos piamente, que o querido Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Ele que teve oportunidade de acompanhar, inclusive, muitos acontecimentos ali, marcando presença. O querido Lucas, o médico Lucas, viajando com Paulo nas viagens missionárias e tendo as experiências tão fortes exatamente ali. É, tendo esta visão em primeira pessoa. E Lucas vai registrando tudo isso. Então, nós vamos nos deliciar estudando Atos dos Apóstolos. Que tal? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas já é uma boa oportunidade. para a gente se envergonhar. Mas como assim, Edson Bruno? Isso. Nos envergonharmos juntos. Porque é impossível ler as páginas de Atos dos Apóstolos sem nos envergonharmos. Porque aqui há um registro poderoso de milagres de milagres formidáveis acontecendo. Milagres que parecem que já não acontecem mais. Milagres incríveis que nasciam exatamente da disposição de vidas que aqui estavam. E eu peço ao Senhor que me ajude que eu não fique apenas achando bonito os milagres retratados nas páginas de Atos dos Apóstolos. mas que eu possa ser parte de milagre. Isso mesmo. Que eu possa ser parte de milagres incríveis acontecendo pela ação do Espírito Santo em minha vida. Pai maravilhoso, obrigado por esta primeira parte da série Reavivante tratando sobre Atos dos Apóstolos. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos de volta com o H11. Obrigado, Senhor. Eu estou certo que falarás conosco de uma forma muito especial. Obrigado, Pai, por todos aqueles que estão aqui acompanhando o H11. Aqueles que estão junto comigo. Obrigado, Senhor. Trabalhas perfeito. És a nossa paz. Jesus, nós te exaltamos. Jesus, é tudo sobre Ti. É tudo sobre a Tua presença e a necessidade que nós temos dela. Jesus, obrigado porque vais falar conosco tremendamente. Muito obrigado, Papai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Foi demais esta primeira parte. E não perca amanhã. Olha, não esqueça. Tenho um convite para você. Entre no site encontrocomapalavra.com Você pode estudar a Bíblia capítulo a capítulo com o nosso querido professor Dick Woodward e comigo também porque lá estou narrando esse estudo incrível. Entre no site encontrocomapalavra.com Deus abençoe você e amanhã a gente volta. 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 Obrigado.